Eba! Hoje é dia de comer chocolate e eu já tô indo comer o meu! Ih, olha o palhaço ali de novo! Palhaço, o que que houve? Eu bati ali, eu tô muito deslafado! Vem cá que eu te ajudo! Ai, ai, você... Você tá bem, palhaço? Tô, eu só tô muito triste! Mas por que que você tá triste? Porque eu não tenho nenhum ovo de paz, pô! Vixe! Palhaço, calma aí! Fica aí que eu tive uma ideia! Eu vou trazer uma surpresa! Hoje eu vou fazer a menina, aquele palhaço! Ei, palhaço, vem aqui! Vem ver, vou te mostrar! Um ovo bem gostoso pra gente saborear! Beleza, eu tô afim! Eu tô feliz! A peça, um pedaço eu quero! Dois pedaços eu quero! Ai, ai, ai! Ai, ai, senhor! É só comigo! Dor de barriga, outra vez eu desisto! Esse sabor, tá esquisito! Mas tá gostoso e eu vou comer tudinho! Esse cheiro esquisito, o que aconteceu comigo? Eu dei um peido esfalado e ele saiu espremido! O que é isso, meu amigo? Olha o que você fez comigo! Esse cheiro tá horrível, tem até um grão de milho! Me desculpe, ô palhaço, eu tô peidando o pedido! Deve ser o chocolate e agora estou perdido! Eu também estou horrível, a minha barriga tá com isso! Vou soltar um peito bem alto, me desculpa, meu amigo! Poxa, eu queria tanto jogar bola! Pelo que não tem ninguém! Já sei, vou chamar o Raul! 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 Oi! Vamos lá na casa e jogar bola! Vixe, não sei, eu tenho que fazer tarefa! Ah, vamos lá, rapidinho! Mas minha mãe vai ver, vai brigar! Vou ver aqui, calma aí! Agora eu vou descer! Porque eu quero brincar com você! Pra minha mãe não me ver, eu vou ter que correr! Vou brincar lá no parquinho, porque é muito gostoso! Treinar o futebol, porque eu quero ser famoso! Uma, duas, três! Ai, Breni, eu machuquei! A sua mãe tá ali no muro, ela tá vindo apressada! É melhor você correr, pra não levar uma chinelada! Não adianta correr, eu tô com a mira apontada! Quero ser o melhor do mundo! Mas a sua mãe é muito brava! Sobe e vai fazer o dever, porque eu tô desesperada! É melhor correr, vai tomar uma chinelada! Ai, 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 ai! Queria tanto sorvetinho! Ah, mas eu tô sem dinheiro! Já sei, vou lá em casa desse achando dinheiro! Quanto dinheiro que vai dar pra me comprar no sorvetinho! Eu comprei um sorvetinho e você bateu na minha mão Lê, 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 lê! Acabou o meu dinheiro e eu quero um sorvetão! Você é um desassado e sempre me deixa em apuro! Eu queria o meu sorvete, mas você pulou o muro! Briga, eu não curto muito! Não fica assim revoltada Compra um sorvete e volta pra casa Não briga, não se queixa Compra logo e senta lá na mesa Oh, filha, esse é de coalhada Que delícia, eu adoro coalhada Agora eu vou pra mesa Vou saborear a sobremesa Cadê o meu sorvete? E aí, Raul, beleza? Beleza! Vamos lá na pista dar uma voltinha de skate? Bora, bora lá! Bora! Oh, calma aí que eu vou pegar água aqui Porque tá muito calor hoje Ah, Raul, olha o Brené treinando karatê! Meu Deus! Ele é muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá ver ele treinar um pouquinho! Vamos! Vamos! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Espera, espera! Eu vou ali pra perraga e já volto! Eu tô com sede e queria beber água Vou trazer pra você Eu acabei de beber Que maravilha! Uma água gelada Vou pegar, vou beber Tá quente pra valer Vou tirar o suor Está muito calor Eu fiquei novinho agora Eu tô novo Vou ali rapidinho Eu volto logo Tem um copo aqui ainda Esse que eu vou levar Pega aqui o meu amigo E bebe a sua água Mas que gosto esquisito E tem cheirinho de coco Tem cheirinho de esgoto Ui, ai Tem cheirinho de esgoto Tem cheirinho de esgoto Ai, ui Tem cheirinho de esgoto Desgoto, desgoto Raul Mas que água Com gosto ruim Que você trouxe Ui, mas o que aconteceu? Na hora que eu bebi Ela tava limpinha E essa água que eu bebo lá em casa Ela nunca tava assim Dessa cor Ih, eu acho que eles estão bebendo A água do meu suor Credo Mas ela tá com Um cheirinho de esgoto Mas quando eu bebi Ela não tava assim Ah, vamos embora Eu não quero nem brincar mais Ai, que frio Outra ladinha Ah, mas eu queria tanto Entrar no shopping Só que eu não tenho dinheiro Ah, eu sou morador de rua Só que eu não tenho dinheiro Nem pra comprar marmita Ai, que fome Eu acho que eu comeria Um cem hambúrguer inteiro Vou levar um desse gostei, cara Hum, vou levar mais um Eu vou comprar um sorvetinho E dar uma volta no shopping Eu vou montar minha cabana Porque daqui a pouco chove Eu como sempre bem na hora E o sorvetinho é no pote Minha barriga é sempre ronca E às vezes sempre morde Tenho um jet ski Vivo na praia Eu vivo na rua E o meu trabalho É catalata Esse garoto cheira mal Tua latinha não me olha Ha, 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 ha Eu vou melhorar o visual Vou vender minhas latinhas Vou mudar o final Vou ganhar o meu dinheiro Quero ver falar mal Aquele que me protege É muito justo e leal Ô garoto, ô garoto Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu falar com você rapidinho Corre, corre Deixa eu falar com você Eu vi toda a humilhação Que você passou E isso me deixou muito triste Pois é, isso sempre acontece comigo Pega esse bilhete aqui Que vai te dar sorte Pra mim? Obrigado, vou lá conferir agora Isso vai dar sorte pra ele Olha esse bilhete que legal Eu vou conferir porque Não tem nada de mal Eu não tô acreditando Tô acertando, que legal Agora ganhei o prêmio E eu tô muito ricão Caraca, aquele bilhete Deu muito certo mesmo Agora tá caindo muito dinheiro Eu tô milionário Vamos assistir um pouquinho de televisão Antes da gente ir pra aula Atenção, no tocante Está tendo muito roubo de celulose, ok? No que defender de mim Ladrão toma pau e vai pra cadeia E vocês dois aí Tenha muito cuidado E lembrando que eu sou contra Qualquer tipo de violência Tá ok? Tamo de uma Ué, vocês dois está aqui ainda Bora pra aula Que você não vai chegar atrasado Vamos, vai Pega o skate pra não atrasar Faltam a meia hora pra gente chegar Se chegar atrasado O pai vai brigar Vamos pela praça pra acelerar Espera um pouquinho Eu preciso parar E essa velhinha eu tenho que ajudar Venha comigo pra atravessar Vamos tranquilo Eu vou te ajudar Você é uma graça Me leva na praça Espera um segundo Que um homem estranho Tacou a garrafa Não é cachaça Só bebo água Espera um minuto Que eu já te libero Coloca eu sentada E além de tudo isso Me passa isso Ele roubou meu celular Saiu correndo E está indo pra lá Espera um pouco Me empresta o skate aí Chegou a hora Da vovó se divertir Agora eu vou te pegar Meu guarda-chuva Você vai ter que provar E da vovó Não adianta mais fugir Vai me passando Esse celular aí Racha fora Dona Bizantina Muito obrigada Você salvou meu celular Eu não sei nem como te agradecer O que? Você quer um docinho de pavê? Não, não Você recuperou meu celular Ah, você quer me namorar? O que? Você é um menino depravado? Não, eu só queria agradecer você Porque você me ajudou Ah, você quer que eu namore o seu avô? Ó, deixa A gente está muito atrasado Tchau, tchau E aí, Bruno, beleza? Beleza Senta aí Vamos conversar Senta aí Ai, eu estou nervoso Hoje tem prova de matemática Você esqueceu? Ah, eu lembro Mas Eu não preciso estudar Eu sei de tudo Ah, mas eu estou nervoso, Raul Porque eu não estudei direito Eu não prestei atenção na aula Eu estou muito nervoso Ah, bateu o sinal Está na hora Ih, eu acho que eu vou ficar estudando mais um pouquinho Não, não, não Que isso Vambora Que eu não quero chegar atrasado Para fazer a prova, não Fica tranquila A matéria do professor de matemática é muito fácil Vamos, vamos Que a gente está atrasado É, vamos, vamos Isso são horas? Desculpa, professor É que o nosso anjo desacrasou É verdade, professor Vou tirar um ponto de vocês Nossa, professor Senta aí Faz essa prova logo Que eu estou doido para ir embora Ai, eu estou nervoso, Raul Ai, quebrei meu lápis Olha só Eu preciso dar uma saídinha Rapidinho Vou na diretoria Resolver umas coisas E já volto Ai, Raul Eu estou nervoso Eu não estou sabendo nada dessa prova Ai, que menino chato Ainda bem que eu trouxe mais um lápis Ai, quebrei mais um lápis Ai, o Raul quebrou meu lápis Por favor, você não tem um lápis aí para me emprestar? Eu não vou emprestar para você Porque você já estragou mais de dois Pois você é mais bruto que um boi Como que eu vou entregar a minha prova da escola? Eu vou ajudar você Eu vou ajudar você Você só amola Não fica tão brabo assim Você me deixa doidinho Toma, pega a lapiseira e acaba a sua prova Tô tentando acabar Não sai nenhuma coisa Ai, ai Professor chegou e agora Ai, ai Doido Eu vou dar um peido Porque eu estou nervoso Acho que tem gambá na mochila desse garoto Ai, ai Encerrei a prova e agora sai Sai Ai, professor Mas eu não terminei a prova ainda É verdade? Já encerrei a prova Pode ir embora Pode fazer lá na sua casa Tá bom, tá bom, tá bom Ai, que cheiro ruim que tá aqui Que peido fedido Eu vou desligar tudo aqui Vou embora Raul, Raul O meu peido me salvou Tava fedidão Tava mesmo E agora eu vou poder fazer a prova na minha casa Irmão Bora, bora, bora Ô, Raul, vamos sentar aqui Não tem nada pra fazer Vamos, vamos Ih, olha quem tá vindo ali O Bruninho Olha, ele tá trazendo a bola dele Vamos pedir pra jogar com ele Ah, não Mas ele é muito chato Qualquer coisinha Ele chora Eu acho que eu dou uma bolada nele E aí, molecada Beleza? E aí Vamos jogar bola? Ah, vamos Vamos Ah, mas você tá tão desanimado Ah, vai Vamos jogar logo Vai, você é o bobo Ah, mas toda vez eu sou bobinho, Raul Ah, para com isso E vai logo, seu bobo Ah, tá bom Vai, pega a bola aí Ah, Raul Eu não vou brincar com você mais não Você só me dá bolada Pega a bola e leva porque você não aguenta Você é uma criança birrenda Toda vez é isso e você me atenta Você estormenta Vou embora porque a minha raiva aumenta Pode ir mais com a minha mãe nem comenta Ela é braba e a gente ela enfrenta Ela enfrenta Plano eu já tô bolando para me vingar E esses dois vão me pagar Eu vou gostar Vou encher a barriga de Danone até não aguentar Para peidar Eu tô bem cheio Meu plano tá pronto Olha aqui, Raul Meu brinquedo novo Eu quero brincar Ele é muito louco Então entra aí Que eu te deixo um pouco Olha o meu carrinho Com barulho doido Que cheiro ruim Tu perdão, seu louco Que eu vou me vingar De você, seu bobo Mas que cheiro ruim Que menino porco Ai, mas que cheiro ruim Que peido fedido Ele quase deixou a gente sufocado aqui dentro Agora vamos sair Eu dei um peido bem fedido Eu peguei eles dessa vez Ué, mas eu esqueci meu carrinho novo lá Ai, deixa eu voltar É hoje que eu vou conquistar aquela garota Porque eu comprei um monte de doce especial Para dar para ela Vou fazer uma surpresa bem legal para ela Mais uma caixinha de beijos Eu tenho certeza que ela vai gostar Aí, agora eu vou procurar ela nessa festa Aonde que ela tá, hein? Olha ela lá Acabei de ver Eu vou lá entregar esses doces para ela E aí, Bruno, beleza? E aí, Raul, beleza? O que tem nessa maleta aí? É surpresa que eu botar para aquela amiga Que eu gosto dela Ah, conta ali, vai Ah, Raul, eu gosto muito dela Mas eu não sei o que eu falo para ela Eu tenho vergonha de falar para ela Que eu gosto dela Ah, para que isso? Não preciso ter vergonha Já faz tempo que eu quero dizer Que por ela eu tô apaixonado Vai sorrindo e bem à vontade Desse jeito que só você sabe a maleta Que você esqueceu aqui nesse lugar A maleta Que eu vou abrir antes de entregar Eu vim aqui te ver, garota Você é muito fofo Espero um pouco a maleta Eu perdi Eu vou voltar ali Aonde esqueci Preparo o coração que eu já volto aqui O que é isso na sua boca? Você comeu meu doce Tava gostoso e eu não pude resistir Agora eu enchi Eu vou ter que sair Vou correr para o banheiro Senão vou cagar aqui Eu vou cagar aqui Ai, o Raul comeu todo o meu doce Ai, eu vou lá brigar com ele Ai, nossa, agora eu tô aliviada Já tá até de noite Uau, você comeu meu doce tudo Vixe, mãe, foi sem querer Tava tão gostoso Nossa, você cagou pedido, hein Ai, que cheiro ruim Gredo, vou sair daqui Vambora, bola Vambora, bola Irmão, irmão, irmão Eu tive um sonho muito doido Tava sonhando que Que a gente tava numa casa estranha Aí A gente tava brincando de novo Na hora que você foi me acertar Eu Eu acordei O Raul, que sonho doido Mas vamos levantar pra gente brincar Que bagunça é essa? Não, não Vocês vão sair não Vocês vão limpar a bagunça todinha Ah, não, não, mãe Hoje é domingo Hoje é domingo a gente quer curtir Se quiser sair Vai ter que limpar o quarto Eu vou chamar o Raul e o Breno Pra gente jogar bola Vamos lá Vamos lá brincar Minha mãe não quer deixar Eu tô com a bola E vamos escondido Vamos acelerar A bola eu vou jogar O meu chute é muito espetacular Raul, raul Vamos dar um chute na cara de bobão Bora, bora, bora Hoje acerta a cara dele de novo A falta eu vou cobrar O gol eu vou marcar A bola me acertou E agora eu vou chorar A sua mãe chegou E tá vindo pra cá O que tá acontecendo Você tem que me explicar A bola acertou Por isso ele chorou Foi ele que começou Porque ele é um bobão Porque não me chamou Eu tava na cozinha Porque minha mãezinha Tu é ruim de pontaria Eu ruim de pontaria? Eu não ia acertar ele Eu ia ficar aqui olhando vocês Ah, eu pensei que você Dá uma pulada na cara dele Vai ser ruim de pontaria mesmo Ah é, né? Vocês tão achando Que eu sou ruim de pontaria, né? Não! Olha o meu boneco Do Capitão América Olha o meu Legal Olha, é do Cúmulo Fupanda É! É dele mesmo Eu bem sei montar esse cubo, ó Ah, então monta O que eu quero ver Ah, eu não sei montar não É muito difícil, Raul Pô, é tão gostoso Me brincar nessa pracinha aqui, né? É verdade, né, Raul? Aqui a gente fica bem tranquilo, né? Verdade Olha o Thanos João, bom Tanquei o capacete do Thanos Com a cabeçada do Capitão América Ninguém gosta de brincar comigo Só porque eu sou um menino feio Ah lá, tem uns meninos brincando lá na praça Eu vou lá Vou lá pra brincar com eles Ah, olha que menino feio que tá vindo ali Olha que menino feião Ele tem uma cara de mal Deve ser um menino brigão Aqui eu não fico nem a pau Vou brincar lá na minha casa Espera, eu vou contigo Não quero ficar na praça Porque todo mundo foi embora Não tem graça Eu fiquei sozinho Bem no meio dessa praça E ninguém merece Sempre que eu chego Todo mundo me despreza Me sinto sozinho Comigo, ninguém conversa Espera, eu vi tudo da janela Não liga Eles são tudo Nutella Tranquilo Pois a vida é muito bela Você é legal a beça Eu bem gostei dessa conversa Não tem nem pra esses bobos não Eles são muito Nutelinha Eu conheço eles É mesmo, né? Eles são muito bobos Não quiseram brincar comigo Só porque eu sou feio É Aí galera É muito legal esse parque, cara Eu adoro vir aqui Verdade Vamos brincar de cuscuz? Esconde Vamos, vamos Vamos brincar de esconde Esconde Vamos, vamos Mas tem um problema Toda vez você fica perdido também Ah, não, não Pode ficar tranquilo Que eu não vou me perder não Eu sou muito esperto Vamos fazer o seguinte Vocês dois vão ficar aqui Vão contar até dez E eu vou sair correndo Pra me esconder Tá bom? Aí depois vocês vão E tentam me achar Eu vou brincar de esconde Esconde no barque Eu vou correr pra esconder E ninguém pode me ver Eu vou entrar aqui dentro dessa mata Eu vou achar Vou vencer Eu vou ganhar de você Ele não me achou Não me encontrou Eu fiquei perdido Eu tô perdido Cadê o Bruninho? Ele sumiu de novo Eu não encontro o caminho Eu quero voltar Ai, eu tô perdido E agora? Ai, cadê o caminho? Eu não acho o caminho de volta Ai, eu tô perdido Como é que eu vou fazer Pra sair daqui agora? Por favor, alguém Venha me ajudar Olha ele ali no mato Chama aquele bobô Eu tô feliz de novo Ui Ai Eu tô feliz de novo Eu tô feliz de novo Ai Ui Eu tô feliz de novo De novo De novo Molecada, molecada Eu tava perdido No meio da mata Eu tava morrendo de medo De bicho, de cobra De um monte de coisa Ai, eu também Eu tô de gondola Te procurando Eu também Ainda bem que vocês acharam Eu tô feliz de novo Ui Ai Eu tô feliz de novo Agora eu vou O meu link já passou da meia-noite Amanhã é segunda-feira E vocês gostam Agora pro quarto de vocês Seis horas depois A segunda-feira já chegou Eu acordei de mau humor O meu café meu irmão tomou E ainda carregou minha lancheira Segunda-feira começo cansado Corri pra escola, cheguei aprazado Hoje tá complicado E o professor tá aqui do lado Chegou um atrasado Vai tomar uma suspensão Leva o bilhetinho Travizado a reunião Hoje eu passo apertado Meu pai é muito bravo Entra e fica de castigo Dentro do seu quarto E se você for reprovado Você tá lascado Vou cortar a internet E você fica trancado Por favor, me dê uma chance Eu fico ligado Te prometo que amanhã Eu não chego atrasado Ah, socorro Bruno, tira uma fotominha aqui da minha filha Vou tirar agora, hein Olha Ô, mó vontade de brincar com eles, pô Mó saudade Verdade Vamos lá brincar um pouquinho Olha o paquinho Vamos lá ver se eles estão lá Ó, vai pegar porra E esse carrinho aqui, meu? Olha que lindo E esse carrinho Isso não é eu nem era Isso é uma porca É a Peppa Pig Ó, meu carrinho, meu carrinho Ó, esse carrinho é meu É seu, não é não, não Ah, me dá Agora que é meu também Pode ver se eu queria brincar Com o carrinho de vocês Ah, mas tá Minha coisa de menino Não é mesmo Pode, vamos lá Tô chato Não, vocês são muito chatos Eu quero, eu quero Você vai brincar com eles? Ah, eu vou brincar com eles Então vai então Sua menina cagona Ah, tá aí também Tô chato Vamos lá brincar lá no parquinho Ah, que menina chata Ela tava aqui brincando com a gente Foi só esses meninos chegarem Que ela abandonou nós E foi embora Aquela menina é muito chata Aquela cagona Nós tá aqui brincando Ela pega e vai brincar com outros meninos Já sei, já sei, já sei Vamos bolar um plano Gostei desse plano e nós dois Dessa vez vamos fazer a tata correr Agora coloca isso aqui Quando ela chegar eu aviso você Você fica escondido atrás da moita Eu estou com medo Ai socorro Menino o que está acontecendo Ai o que é isso Eu tô com medo desse monstro Tata me ajuda Ele tá chegando Já tô me mijando Caguei de medo Por causa daquele monstro Ah, ele tá vindo Ai que menina nojenta Cagona Era só uma brincadeira Mas que fedor é esse Que tá me matando Ai que nojo Monstro não me leva Já tô me mijando Não tô me aguentando É brincadeira A gente tava zoando Caguei de medo E sujei a minha roupa Eu te pego Onde eu vou fazer uma travesseira com alguém Ih, olha lá o Raul tá vindo Ih, olha o palhacinho ali Eu vou lá falar com ele E aí palhacinho, tudo bem? Tudo bem, senta aqui Vamos conversar Ih, hi Palhacinho, não dá pra brincar com você não Olha aqui que você fez Você vai ver, você me paga Ih, hi Ai, agora esse palhaço me paga caro Olha a sanfona com poderes mágicos Quem quer comprar? Sanfona baratinha com poderes mágicos Sanfonia com poderes mágicos Quem quer comprar? O que você tá vendendo? Uma sanfona louca que vai te deixando lento Quando você a toca ela muda os movimentos Eu tô vendendo Eu tô vendendo Toma o dinheiro Pode vender Agora a sanfonia eu quero ver o seu poder Hoje eu pego esse palhaço Mas que maluquice é essa? Agora vai ser o inverso Girar, girar o universo Vou correndo rápido pra ver se eu te pego Eu perdi o meu chinelo Ficou tudo amarelo Vou tocando rápido Porque eu sou muito esperto Lentinho, lentinho Ou nada Eu acelero Bobinho, bobinho Agora que eu te pego Essa sanfona eu carrego Vou tocar pra te vener Vou tocar mais rápido Pra te deixar esperto Essa sanfona pulse E outra vez Esse palhaço me pegou de novo Hihi Raul Oi Vai no mercadinho pra mãe me fazer um favor Ah mãe, eu tô jogando aqui Isso pra acabar Raul, eu preciso terminar o almoço Ah mãe, mas é uma partida importante Eu vou abrir a lista aqui, tá? Vai buscar isso pra mim Mas não demora Eu tô fazendo comida E não pode queimar Você já pode ir Vai logo Eu tô com pressa Tá bom Eu já vou nessa Eu já vou indo nessa Ai, ai, ai Fala aí Raul Brinca comigo Eu não posso Tô com pressa Tá corrido A minha mãe Briga comigo Se eu atrasar o almoço Fica esquisito Mas que legal O seu carrinho Ele é muito bonito Acho que vou brincar um pouco Vou brincar só um pouquinho Olha aí Quem está vindo Saltitante e sorrindo O palhaço desastrado Está vendendo um docinho Palhaço, você é muito desastrado Levanta aí Vai, vai Toma aqui suas coisas Ai, obrigado Eu tropecei Que isso, palhaço Eu tô vendendo um doze Quer comprar? Ah, eu quero Toma aqui Palhaço, me dá um docinho Ele está bem gostosinho E está muito barato Vai passando um dinheirinho Espera aí Só um pouquinho Esqueci do compromisso A minha mãe tá esperando Agora eu estou perdido Ai, cadê esse menino Que demora Até que vem que você chegou, né? É que eu vi um palhacinho na rua E ele estava vendendo um doce Aí eu decidi comprar Por favor, não fica sacado comigo Tá bom, filhinha A mamãe não vai te bater, tá? Mas de castigo, agora É verdade Irmão, rapidão Só vou sentar aqui Só um pouquinho Tá, tá Pode ir, pode ir Agora é todo dia Na saída da escola Essa menina não me deixa Essa menina me amola Ela puxa o meu cabelo Me belisca e me provoca Quer ser minha amiguinha Não aguento mais a tata Vou chamar o meu irmão Pra falar com essa pirralha Você vai bem rapidão Que eu te espero aqui sentada Ela me deu um empurrão Petelec uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela Não, não iria bater nele Eu sou muito desastrada Só queria brincar E desculpe a bolada Ela me deu um empurrão Petelec uma bolada Então corre, irmão Que eu não aguento com ela Não, não iria bater nele Eu sou muito desastrada Só queria brincar E desculpe a bolada Ixi Flor e couro sumiram Não Ai Só vou comer sozinha Aquela casinha lá Ela é uma assombrada Sério? Vamos lá, vamos lá Não, não, não Vamos ficar aqui que eu tenho medo Ah, medoso É sério A última vez que eu vim aqui Tinha um fantasma lá dentro Fantasma? É um fantasma Vamos lá pra gente ver Você tem certeza que era um fantasma? Você tem coragem? Eu tenho Então vamos lá Eu tenho não Vem, vem, vem Vem Vocês não sabem Ali dentro é mal assombrado Pois é, é verdade E isso é uma bobagem Você só tá querendo assustar Não existe fantasma Eu vou lá E se algum fantasma aparecer Eu coloco ele pra correr Vem Vem cá menino Eu sou camarada Vem fantasma Então vaza Lá É mal assombrado Cês tão fugindo Não vou fazer nada Eu sou tão desprezado Só porque eu sou fantasma Não faço nada Eu falei que lá tinha fantasma Ah, então pra que isso foi? Mas você tava com esse pedaço de pau na mão aí E ficou com medo Ah, mas porque você é meio fantasma, né? E ficou com medo Ah, mas você tem certeza também Ah, vamos lá brincar Vamos Ai, me desculpe ser meu amigo Só porque eu sou um fantasma Mas eu não faço nada E aí, Raul, beleza? Bora brincar Bora descer pra brincar Pode ser outro dia Porque vai ter festa da Maria no Janoite Você tá a pedir? Ah, demorou Ah, eu vou numa festa Fui contar com uma festa super legal Eu preciso de uma roupa bonita agora, né? Tô fora de moda Preciso de novidade No meu guarda-roupa vou desfazer da metade Vou entrar ali E assim decidir Se compro uma camisa e um tênis para mim Boa noite, seu palhaço O que você tá olhando? Que camisa linda eu tô aqui admirando Bem, essa eu vou comprar Mas tem umas que eu vou doar Você tá doando? Ou você tá vendendo? Pode ficar tranquilo É doação que eu tô fazendo Vamos lá no carro Eu mostro o que eu tô doando Vou aproveitar que ele não está olhando Peguei a camisa E vou sair correndo Depois eu decido Se eu uso ou se eu vendo Cadê minha camisa? Que agora eu não tô vendo? O palhaço folgado pegou e saiu correndo Poxa, que palhaço Poxa, que palhaço atrapalhão Você tá usando? Tá tranquilo e ninguém vai ficar sabendo Olha palhaço, dessa vez eu vou te perdoar, tá? Mas não pode pegar as coisas dos outros, palhaço Você precisa pedir Não pode roubar, viu? Roubar é muito feio Ah, desculpa que eu achei essa camisa muito bonita E você comprou na minha frente Hi-hi Ah, então tá bom Porque tá muito frio, né? E ela ficou tão bonita nele você Ah, vamos brincar, vamos? Vamos Ah, então vamos